E aí, tudo bem? Vinícius Cardoso da Atualizo para mais um vídeo. Vinícius, aonde eu acho os Nucoin? Trocou tudo no aplicativo e eu não sei. Onde é que eu acho agora? Tô perdido. Vou te explicar nesse vídeo como achar. Inclusive, se tu tens Nucoin ou não na tua conta, será que tu tem? Então, nesse vídeo eu vou te explicar. E também, se tu tem algum Nucoin, tu pode tentar, pelo menos, ser sorteado algum prêmio, gurizada. Então, eu tava vasculhando, eu sabia que tinha alguns Nucoin, uma mexeria de Nucoin, e aí eu fiquei pensando, cara, onde é que tá esses Nucoin? Porque tá vindo agora um Nucoin 2.0. Então, vamos ver se o que eu tenho ou não tem. E eu vou te explicar porque a Nubank, ela mudou todo o layout e tá novo. Telenha aí. Como é que tá funcionando, gente? Tu vai clicar no teu rosto ali, eu tô clicar no meu, e tu viu que aqui mudou a tela, né? Agora já tem essa configuração nova aqui na tela inicial, quando a gente aperta no menu. Se a gente apertar mais, vai aparecer nossos dados, mas tu vai clicar lá na engrenagem, tá vendo que tá do lado de uma pessoinha com um carteiro ali, um correio? Tu vai clicar ali. E agora, tu vai clicar em Nucoin, ó. E ele vai te levar pra página, ele vai te dizer, olha, Vinícius, tu tens até agora aqui, ó, 70.25 Nucoin congelados, tá? Eu não consigo descongelar. Nessa operação, a gente não consegue, tá? Agora, utilizar o Nucoin, a gente não consegue mexer neles, porque eles estão congelados, porque tá vindo a nova fase, tá? Ó, continue juntando e converta pacotes de retorno de 6% ao ano e o SDC ou Bitcoins com taxa especial. Então, eles estão vendo como umas propostas bem interessantes e eu vou pensar muito bem nesse Nucoin. Então, vamos lá, olha aqui, ó, prepare-se para a evolução 2.0. Se tu tiver aqui congelado ou disponível, ó, eu tenho 0.13 disponível porque eu já congelei, tá? Congelei pra quê? Pra aumentar os níveis ali que a gente já sabe desse produto. Uma coisa que eu recomendo é o seguinte, ó, vai em sorteio e bota resgatar números. Ó, eu tenho dois números pra sorteio. Que sorteio é esse, Vinícius? Pois é, ó, já foi o ciclo 1, agora o ciclo 2 são um prêmio de 100 mil e 30 de mil. Cara, ativa ali, o teu é sorteado pela Loteria Federal e aí depois por assimilhação vão chegar mais perto. Ativa! Eu acho que vale a pena, vale a pena tu entender que o teu Nucoin tá congelado. Tu ainda vai ter o dia parado porque tu não consegue fazer nada com ele, como já foi anunciado isso. Mas tu consegue tentar pelo menos entrar num prêmio pra tentar ganhar alguma coisa. Eu já congelei, porque, pô, se fala sério, 70, ó, eu vou tentar congelar 0.13. 0.13. Ó, vou continuar. 0.13, congelar no Coins. Ó, vamos ver quanto eu botei em Coins. Tô congelando, eu tô congelando isso no Coins, tô congelando tudo, aumentando meus níveis e tá tudo bem. E quando eu uso débito, eu pago alguma coisa, eu vou ganhando, ó, vou ganhando. Se eu pago no débito, no crédito, no cartão, eu vou ganhando no Coins, ó. Ó, um centavo, um, zero, zero, um Nucoin a cada um real gasto. Tô indo. Quando eu chegar no nível 7, que vai demorar um monte, ó, um Nucoin a cada um real gasto. Ou um Nucoin em cada cripto. Então, eu acho que é bem legal, é bem interessante esse produto. Mas assim, tu achou. Eu não sei se tu conseguiu achar aí. Se tu tava perdido, agora tu já tá te achando onde é que tá os teus Nucóis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa da lei, gentileza, likezinha, inscreve-se no nosso canal, porque isso é muito importante pra casa. Até o próximo vídeo, valeu. Tchau, tchau, tchau.